E aí, tudo certo? Chegamos a quinta-feira, hoje é dia 28 de setembro e no ar mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais. Na edição desta quinta eu vou te contar que a confiança cai em 21 setores da indústria no mês de setembro. Mostra uma pesquisa, pesquisa que eu conto pra você no Análise desta quinta-feira. A confiança caiu em 21 setores da indústria, de um total de 29 e cresceu em outros 8 no mês de setembro. É o que mostra a pesquisa do Índice de Confiança do Empresário Industrial por Setor, divulgada na última segunda-feira, dia 25, pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O levantamento mostra que os setores veículos automotores, serviços especializados para a construção, produtos de material plástico, móveis e produtos de metal passaram de um patamar de confiança em agosto para a falta de confiança em setembro. Por outro lado, a confiança aumentou nos setores de manutenção e reparação, máquinas e materiais elétricos, madeira, impressão e reprodução, máquinas e equipamentos, celulose e papel, também couros e artefatos de couro e calçados e suas partes. Segundo o economista da CNI, Marcelo Azevedo, no mês de agosto, a confiança da indústria reagiu de forma positiva ao início da queda de juros, Mas, destaca, que os juros continuam elevados, com efeitos negativos sobre a atividade econômica e também o crédito. A pesquisa revela ainda que a confiança da indústria recuou em todas as regiões do Brasil no mês de setembro. A queda foi mais acentuada nas regiões centro-oeste, com menos 2,9 pontos, região norte, com menos 2,5 pontos, e nordeste, com menos 2,2 pontos. Nas regiões sudeste e sul, os recuos foram de 1,3 e 1,2 pontos, respectivamente. Mesmo com a queda do índice de confiança, com exceção da região sul, todas as demais seguem confiantes. O índice de confiança por porte de empresa mostra que a confiança da pequena indústria caiu 2,3 pontos em setembro e passou de 52,2 pontos para 49,9. O indicador varia de 0 a 100, sendo números abaixo de 50, que indicam falta de confiança. O índice também recuou para 1,8 pontos para médias indústrias e 1,5 para as grandes empresas. Apesar deste movimento, o índice segue acima de 50 pontos, o que indica, então, que elas seguem confiantes. A pesquisa foi feita entre os dias 1º e 13 de setembro e foram consultadas 1.988 empresas, sendo 778 de pequeno porte, 719 de médio porte e 491 de grande porte. Bom, com relação a essa situação, envolvendo em especial a confiança, o ponto, o principal ponto da confiança do mês de agosto estava alicerçada no início desta curva de queda de juros da taxa Selic. Muito bem. Nós tivemos aí na última terça-feira a divulgação do IPCA 15, medindo a inflação, nos primeiros 15 dias do mês, trazendo uma alta de 0,35%. O número aparentemente é bom. Entretanto, nós tivemos o aumento da gasolina e o aumento do diesel, chamando e muito a atenção, porque também podem trazer reflexos nos meses seguintes nesta inflação que o Banco Central controla através dos juros da taxa Selic. O que eu estou tentando dizer é que, se essa demonstração dessa vontade do Banco Central de reduzir a taxa nas duas últimas reuniões, este foi o resultado. Depende da inflação, entendo eu que ela precisa estar sob controle. Só que dá mostras de que tem uma possibilidade de aumento para os próximos períodos. Aliás, a previsão de aumento para o final do ano, em especial para o terceiro e quarto trimestre do ano, essa previsão de alta da inflação já tinha sido avistada ali atrás, aliás, no início de 2023. O que assusta, na verdade, é que, por um outro lado, o que poderia ajudar a conter a inflação e aumentar a confiança do empresário, do setor industrial, era o governo sinalizar uma vontade honesta de reduzir os custos, cortar na própria carne. Nós temos hoje um governo com um rombo de R$ 80 bilhões no caixa, podendo chegar o ano que vem a R$ 170 bilhões. Entretanto, o anúncio até aqui é de déficit zero para o ano que vem. Mas como? De que maneira nós vamos conseguir chegar a um déficit zero se não há a condição de cortar, não há vontade de cortar, se há simplesmente uma vontade insana de arrecadar? O que significa isso? Essa confiança da indústria, em alguns pontos, caindo para menos de 50 pontos, o que mostra falta de confiança? Essa falta de confiança pode ser agravada, porque o governo nitidamente não quer demonstrar que está disposto a cortar e só a arrecadar. Muito bem, na dica desta quinta-feira, dia 28, Daniel Toledo vai falar sobre uma família deportada dos Estados Unidos. E sabe por quê? Ajudaram o cunhado e se deram mal. Quem conta? Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados aqui do canal Daniel Toledo. E a dica de hoje, enquanto você clica aqui, eu vou embora e volto amanhã com mais informação no análise de notícias internacionais. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.